Um jovem foi baleado na madrugada da última quinta-feira. Ele estava em uma casa noturna no município de Giparaná e foi encontrado caído ao solo. O suspeito fugiu do local em um carro. Os policiais militares foram até a casa noturna, mas não o encontraram. Após buscas, encontraram o suspeito em sua residência. Em revista na casa do suspeito, foram localizadas munições, tanto no quarto quanto no carro. A arma não foi encontrada. O motivo do crime seria banal, inexplicável, já que não houve discussão. O crime ocorreu próximo à porta da casa noturna.